A Brigada Militar do Rio Grande do Sul confirmou a morte do segundo policial militar baleado durante um ataque a tiros em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Rodrigo Weber Wohl's, de 31 anos, foi atingido por três tiros e ficou internado em estado gravíssimo na UTI. Infelizmente, não resistiu. O atirador, identificado como Edson Fernando Cripa, foi morto durante um cerco policial. Isso é uma ação terrorista. Essa é uma ação típica terrorista. Bruno Pinheiro, eu quero ouvi-lo a respeito disso. Você que, além de um excelente comentarista, é um repórter atento e, como diria Roberto Avalone, solerte. O que você tem a dizer sobre esta segunda morte, atentado terrorista em Novo Hamburgo? O Brasil está tomado pelo crime organizado do Iapoque, Oxuí? Lamentável. Antes, a minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Estive lá durante 25 dias, durante a enchente que assolou o estado, o estado que vem sofrendo de muito. E agora, esse episódio, novamente. Lamentavelmente, esse tipo de crime acaba tomando conta. O homem acaba rendendo uma família na madrugada. Inocentes, novamente, são assassinados, são executados. E tem uma demora. Não por falta de um interesse da força de segurança que estava ali. Por conta de que, se um homem da polícia atira contra esse criminoso, ele vai responder eternamente por conta disso. Então, o estado também dificulta muito a vida do policial que está ali. Porque, se ele atira contra o criminoso, o criminoso se torna quem está usando essa farda. Então, é muito complexo essa legislação, essa autonomia da polícia que tem uma arma e que não pode atirar. E um criminoso que tem uma arma e faz o que quer. Então, lamentavelmente, estamos invertendo os valores. Não tem como aceitar. Repito, é necessário discutir segurança pública com quem entende. Não adianta nada um reforço de segurança se o homem da polícia não pode atirar contra um criminoso como esse que levou muito tempo para ser morto, lamentavelmente. O Deise Chocari, explica para mim, você é cientista política, aliás, professora palestrante consagrada. Explica para mim o que leva essa visão ideológica de se colocar de antemão contra a polícia. Sempre haverá policiais maus, como tem em todas as profissões. Sempre haverá aqueles que praticam abuso. Mas essa anteposição, a polícia vai realizar uma operação, já é contra a polícia. Aí o policial começa a incutir isso nele, um temor de que a sociedade está sempre contra ele. Como é que essa questão psicológica influi, eu diria, inflamando de coragem os criminosos e, de certa forma, retraindo, inibindo a ação dos policiais que estão ali para nos defender? Nossa, Capês, essa é uma belíssima questão. A gente, em primeiro lugar, essa questão lá no Rio Grande do Sul, ela levanta a necessidade dos policiais terem uma maior cobertura quando eles vão para essas operações. Então, a vida deles fica muito exposta. É exatamente o que o Bruno estava falando aqui. Se um policial atira, acabou a carreira profissional dele. Enquanto o bandido, ele pode fazer o que quiser. Existe aqui no Brasil, e essa cultura começou já há alguns anos, 15, 20 anos, existe uma cultura contra a polícia, como se a polícia sempre fosse a culpada pelos males de segurança da sociedade. Isso acabou expandindo também para outros setores. Então, a gente tem uma questão muito dura no Brasil, que ou ela é bandido bom, é bandido morto, ou ela é vamos deixar esse cara solto e ressocializar ele. A gente não tem um meio termo, não existe uma política de segurança pública voltada para o cidadão e nenhuma proteção do policial. E de uns anos para cá, a gente teve, sim, uma cultura de demonização das polícias. Isso acabou, inclusive, abarcando alguns setores da imprensa, onde o policial é sempre visto como um mal, como aquele que não pensa em proteger a vida do cidadão. E quando a gente vê esse caso aqui, por exemplo, o primeiro PM que morreu, ele tinha 30, 31 anos também e um filho de 45 dias. Agora, tu imagina essa criança e a esposa desse policial militar, como que vão ficar a partir de agora, porque o policial estava em serviço, morreu, perdeu a vida defendendo outras pessoas. Agora, a gente tem a segunda morte do PM. Então, a gente tem que acabar com essa cultura de olhar para a polícia como um todo, como se ela fosse a agressora da sociedade. Policiais ruins vão existir sempre, como existem maus jornalistas, como existem maus médicos, como existem maus psicólogos. A gente não pode pegar uma classe inteira e demonizar por causa de uma cultura que vem de uns tempos para cá, onde o policial é sempre visto como agressor. Não é. Eu concordo com o Capizácio Capês fez uma das defesas mais brilhantes aqui. O policial tem que receber a mesma coisa que um juiz ou um promotor. Agora, olha só, parece que esse cara era um caque, né? Que é aquele cidadão que recebe o certificado de colecionador, atirador desportivo e caçador. E aí ele recebe o direito de ter armas para práticas desportivas, né? Primeiro que eu acho que quem é caçador devia ter internado num hospício, porque tem prazer de matar bichos inocentes. Mas essa é outra coisa.